O presente pra você, na caixa de número 3, é... Olha ele aí! Olha ele aí! O teu ídolo! Amado Batista! No palco do Ola do Faro! Vai lá dar um beijo nele e pode ir lá, todo mundo! Que essa família também ama o amado! Todo mundo ama o amado! Não tem como não se apaixonar por ele! 40 milhões de discos vendidos! E olha o chefe, olha o chefe aqui! Olha o homem aqui! Olha aqui, ó! Aí, ó! Vai, mata! Abraça o teu ídolo, pronto! Que bom, parabéns a você, canta muito bem! Obrigado! Tava vendo tudo, viu? Ô Vinícius, posso contar pra você? Pode! O amado tá aqui desde o começo! Desde o começo, o amado tava assistindo a tua história! O amado já se emocionou contigo! O amado ouviu você cantar a música dele! Ele tava aqui o tempo inteiro! E aí, gostou? Gostei muito! Valeu a pena? Valeu a pena! Obrigado! Amado, parabéns! O que você achou dele? Fala pra mim! Muito bom, muito bom! Tocando violão já e cantando as músicas, a música direito! Parabéns, viu? Obrigado! Quando você ouviu o amado cantar pela primeira vez, o que você sentiu quando você ouviu a voz dele? Quando teu pai te mostrou? Ó filho, escuta esse aqui, é o amado Batista! Então, eu gostei muito, né? Porque eu gostei dele também e gosto das músicas dele muito, né? É, né? É! Mas o amado já... Amado, quantos anos de carreira já? 43 anos de carreira! Esse cara é incrível! E a história dele te inspirou também, porque esse menino é inspirador, né? Olha, eu acho que todos nós, a maioria dos artistas que fazem sucesso, fizeram sucesso, vem sendo de origem muito humilde, né? E quando você chega lá, realmente é maravilhoso! Espero que ele realize totalmente os sonhos dele, já está realizando, né? A cirurgia do pai, e é sempre maravilhoso poder ajudar a quem realmente precisa, né? E você também, antes de fazer sucesso, você também enralou muito, né? Muito! O que você já fez nessa vida? Eu já contei a tua história, né? O que você já fez? Você já pregou botão de camisa, já trabalhou em farmácia, já vendeu CD? O que mais você fez? Rodrigo, eu sou de uma família de lavradores, né? E trabalhei na lavoura até meus 14 anos de idade. E sonhava um dia, você cantou, mas achava que era impossível realizar isso. Um dia, infelizmente, perdi meu pai, nós me damos para a capital do estado, Goiânia. E comecei a trabalhar em vários serviços de faxineiro, empregador de botão, você já me fez pagar o migo aqui. Aliás, aliás, eu mostrei a história do Amado, quer ver? Mostra aí um trechinho da visita que eu fiz do Amado, foi sensacional. A gente contou um pouco da vida do Amado. Eu mostrei com exclusividade a casinha pequenininha que ele mora lá em Goiânia. Dá uma olhada aí. Estamos indo para a casa de Amado Batista. Você vai conhecer tudo, hein? Vamos embora. Vamos entrar? Podemos entrar? Já estou vendo que isso aqui é uma beleza. Olha a piscina aqui, gente. Vem ver a piscina do Amado. Você nada, Amado? Mais ou menos, mais ou menos. Não há risco entrar em lugar onde afoga, não. Não, né? Você nada direitinho ou eu tenho... Mais ou menos. Passa vergonha? Não, passa vergonha. Melhor não gravar a gente na piscina. Melhor, melhor. Melhor não gravar a gente na piscina. Você dá nadar pra caramba com esse físico que você tem. O quê? Dá nadar muito. Um atleta? Pode tirar, está calor, está calor. E eu também já já vou botar uma tanga também. Tem bermuda pra mim, gente? Bom, Amado, sala da sua casa. Aqui é teu escritório? É, aqui é meu escritório. Algumas lembranças da minha mãe, meus filhos, minhas. Posso mostrar, por favor? Vamos? Então vem aqui comigo, porque esse aqui... Ah, gente, olha. Olha a família inteira, Rodrigo. Aqui tem um pedaço. Família toda. Olha aqui. Aqui é na época lá de Catalão? Isso aqui é Itapuranga. Itapuranga. É, Catalão eu mudei com três meses. Aqui eu já estou, acho que um ano, mais ou menos. Isso aqui na época você trabalhava na roça. Isso. Eita, eu tô vendo que tem violão aí, tem umas caixas de violão aí antigo. Tem. Tudo? Vários violões. Tudo, 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 tudo aqui faz parte da tua história. Espera, eu já venho, tá rapidinho. Eu só vou andar uma retinha aqui, ó. Tomara que o Amado não fique bravo, né? Porque eu tô usando. Bom, lá vou eu, pessoal. Fui! Só você assiste no Hora do Faro, Amado Batista e este apresentador passeando de bicicleta. Esse é um passeio maravilhoso, olha. Estamos chegando perto da casa do Leonardo, hein? Estamos chegando, vamos tocar a campainha lá e ver o que vai acontecer. Tudo bom? O Leonardo tá aí? Tá. Que sorte, bicho. Bom, gente, o Leonardo tá aí. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar do nada. Amado Batista tocou a campainha e nós vamos encher o saco do Léo. Tomara que ele não fique bravo, mas nós vamos bater na caça dele. Soa, mas foi de amigo, né? Foi de amigo, né? Amado, eu e meu parceiro, Leonardo. Acabamos de tirar ele da esteira, né? Tiramos ele da esteira e nós vamos arrastar o Léo lá pro sítio lá. Vamos jogar bola com a gente. Fechado? Valeu, gente. Beijo, tá? Bom, vamos lá. Tá mais grito, gostando de ver isso. Aí, que beleza. Vamos embora, já invadimos a casa do Lê e vamos embora. Vamos entrar? Bora. Pensa no... Eu tô com fome, amado. Também tô morrendo com fome. Vamos comer? É que a gente fica falando, falando, falando e vamos comer, vai. O que que tem aí? Quem que vai ter pra comer? Galinhada. Galinhada. Tem um prato típico nosso aqui de Goiás. Aí, ó. Já começou a chegar, já veio o pessoal filabóia, já vem todo mundo. Né? Já tá, ó. Os filabóia já estão tudo aqui. Olha o quanto de salada que fizer pra você, Rodrigo. Ah, não, mas... Mas vem cá, eu não sou esse cara... Essa salada vai até pra lá. Vai tudo pra lá. Bota essa salada pra lá. Eu não vou comer isso mesmo. Pronto. Vamos no tutu. É, isso aqui também é... Mesmo pra lá. Vou botar um cara de vaca pra ficar comendo mato agora. Então, vamos embora. Sim, vai. Vamos lá. Nossa, cara. Quem que fez isso aqui, amado? Isso é a dona McLean. Ela tá lá olhando pra nós. Como é que é o nome dela? McLean. Dona McLean? Isso. McLean? É. Adorei esses nomes, né? Dona McLean? Isso é importada. É importada. Você viu a dona McLean que faz uma galinhada goiana. E é muito legal ver que hoje ele é um vencedor. São 40 milhões de discos vendidos. Amado, como é que você se sente vendo que um menino de 10 anos quer seguir os teus passos? Me sinto orgulhosos. É sinal que eu dou exemplos pras pessoas, bons exemplos, né? A gente sente que é conhecido, precisa passar coisas boas pras pessoas. E eu tento sempre passar bons exemplos. Qual é o conselho que você tem pra ele? Ele continua lutando pelo sonho que ele tem, porque uma hora pode acontecer. Tem uma voz boa, fala bem, se expressa bem, né? É só escolher música boa e cantar aqui no Faro que é sucesso. E o que você achou? O que você achou de estar do lado do seu amado aí, hein? Ah, ainda não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha? Você sonhou muito com esse dia? Sonhei. Sonhou? Olha a cara do papai, olha a cara do papai. Tá feliz de ver o filhão do lado do seu ídolo também? Muito feliz, viu? Amado, eu queria agradecer você de coração pelo você estar realizando o sonho dele. E eu queria dizer pra você que eu tenho aquelas radiolazinhas de antigamente. Lá a gente tinha uma radiola. A pilha, com um monte de disco. Aqueles discos bem antigos, sabe? Mas não fala isso, que é entrega à idade. Não fala aí. Não, é novo, é CD, né? Né, Ferrujo? É, porque não é. Já vi no aplicativo. É, já ouvi o amado Batista no aplicativo. Que vitrola véia o quê? Você fala vitrola véia? Denuncia. Eu coloco ela lá no chão e coloco os discos e vou passando álcool nos discos e, de vez em quando, eu tô ouvindo as músicas. E aí tu toca ainda? Não toca? Toca. É, você vê, eu vou falar um negócio pra você. Olha lá. Que é o seguinte, a gente muda a vida da criança, a gente traz a família pra cá, a gente faz um trabalho super bonito e aí acontece isso, olha lá. Ignoraram a gente, ó. Acabaram? Nós estamos ignorados aí, você. A gente mora. Você fez o desafio. Você fez o desafio pra ele. De vender pizza gelada. E agora eles ficam lá. Vendiu pizza gelada. Vamos embora, vamos embora. Ganha, vamos embora. Podemos? Nós estamos se sentindo... Aqui, nós dois estamos colocados de lado aqui. Porque o ferrugem... O amado chegou, acabou com tudo. O amado chegou, chegou o amado, o rei do Brasil, aí acabou. Aí o ferrugem que foi lá, que vendeu pizza. Sofri. Olha como ele tá magrinho, não comeu nenhuma fatia. Não comeu nenhuma fatia de pizza. Pra quê? Pra quê? Pra poder ajudar, pra poder fazer ele cantar aqui no programa. Aí entra o ídolo dele, ele faz o quê? Esquece da gente. Esquece. Ganhou a cirurgia do pai. E só tem olhos para o amado Batista. Mas tá bom. Tá perdoado. Posso falar? Você tá perdoado porque você tá bom demais de ídolo. Porque esse cara é demais. Merece, merece. É o nosso chefe. Ô, chefe. Claro, chefe. Vamos fazer uma coisa pra gente, então? Bora. Ô, Vinícius, vem cá. Vem cá, porque agora eu vou te dar um presente muito legal e vai ser o seguinte. Você vai assistir agora, na primeira fila, na primeira fila, o teu maior ídolo cantar pra você e pro Brasil inteiro. Fechou? Fechou. Fechou? Então, com vocês, no palco do Ar do Faro, cantando pra esse menino aqui, ó, que vale ouro e acabou de encontrar o grande ídolo dele. Com vocês, amado Batista! É, essa aí quase não vendeu nada. Essa aí. Eu tive um amor Amor tá bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão estravo Me fez tão estravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém Como pode alguém falar de amor Se eu disser que não se ama mais Se eu disser que não se ama mais Se eu disser que não se ama mais A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum A gente já não tem amor A gente já não tem amor Que um dia ia acontecer isso Na tua vida Que você ia vir aqui pro palco do ar do faro Cantar E ver o amado Batista Então de vez em quando Eu já pensei isso Você pensou? Pensei E olha posso te falar Isso é só o começo Porque agora o teu ídolo vai falar Ele leva jeito amado? Muito jeito Canta muito bem Ainda toca violão Ainda por cima né? Pois é Puxou a banda aí Uma boa Parabéns Obrigada